Levanto logo cedo, tomo meu café Vida do interior, cê sabe como é Saio pra lá, muda com Deus e a fé Eu vivo na fazenda cuidando do gado Estou sempre na roça com o cheiro do mato Ela é diferente, está sempre cheirosa Cada dia mais charmosa Eu não entendo tanta atenção Eu não mereço essa dedicação Moça, eu vou abrir meu coração Eu não sirvo pra você não Oh moça, oh moça Eu sou apenas um vaqueiro Oh moça, oh moça Você é filha do fazendeiro Oh moça, oh moça Eu sou apenas um vaqueiro Oh moça, oh moça Você é filha do fazendeiro Pra cantar comigo Chega pra cá, Rinaldo Willa Chama na volta, meu compositor Toca pra frente, meu raqueiro ré Alô, pancada Levanto logo cedo Levanto logo cedo, tomo meu café Me dá no interior, cê sabe como é Parto pra na puta com Deus e a fé Eu vivo na fazenda cuidando do gado Estou sempre na roça com o cheiro do mato Ela é diferente Ela é diferente e tá sempre cheirosa Cada dia mais charmosa Eu não entendo tanta atenção Eu não mereço essa dedicação Moça, eu vou abrir meu coração Eu não sirvo pra você não Oh moça, oh moça Eu sou apenas um vaqueiro Oh moça, oh moça Você é filha do fazendeiro Oh moça, oh moça Eu sou apenas um vaqueiro Oh moça, oh moça Você é filha do fazendeiro Obrigado meu parceiro Reinaldo Lima Tamo junto, irmão Vem descendo, vem trabalhando Meu raqueiro ré Isso é Marcelo Batista E Reinaldo Lima É pra vender Assim o raqueiro chora Alô, meu nome Prepara o copo Que o repertório da cachaça chegou Reinaldo Lima, só pedradas Seja o que você Seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas eu vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Com a contra de Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu verdadeiro amor Um dia encontrar Meu verdadeiro amor Alô, meu nome Prepara o copo Que o repertório da tua mão chegou Diretamente ao seu coração E pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Com a contra de Deus Vá com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu verdadeiro amor Um dia encontrar Meu verdadeiro amor Alô, meu nome Reinaldo Lima Só pedradas Alô, dação Completa a dose aí Bora então Megatron Alô, meu compadre Que é o seu Toco o raqueiro aí É sexta-feira Vou passar no ponto Já passei o carro Hoje é sem destino Vou virar o mundo Avisa que o raqueiro Hoje tá ferroado Eu tô daquele jeito Vou sair do radar Sem horas pra voltar Tô cem por cento vagabundo Avisa que o raqueiro Hoje tá desandado Eu já fui acionado E vai ter vaquejado Eu vou partir pra lá Ancelando meu cavalo Que eu chego já Com as vaqueirinhas Vou botar pegado Quer saber aonde eu tô? Tô na vaquejada Com meu sono talo Hoje não tem limite Hoje não tá pesado Já bati a senha Agora é desmanteiro Tu quer saber aonde eu tô? Tô na vaquejada Com meu sono talo Com a mulherada Vou botar pegado Já bati a senha Respeito o vaqueiro Respeite aí O meu piseiro Isso é o raqueiro Reinaldo Lima Mais uma nossa Botando pra ver seu lugar Bota a janada Pra correr Eu tô daquele jeito Vou sair do radar Tem horas pra voltar Tô cem por cento vagabundo Avisa que o vaqueiro Hoje tá ferroado Eu já fui acionado Que vai ter vaquejado Eu vou partir pra lá Ancelando meu cavalo Que eu chego já Com as vaqueirinhas Vou botar pegado Quer saber aonde eu tô? Tô na vaquejada Com meu sono talo Hoje não tem limite Hoje não tá pesado Já bati a senha Agora é desmantelo Quer saber aonde eu tô? Tô na vaquejada Com meu sono talo Com a mulherada Vou botar pegado Já bati a senha Respeito o vaqueiro Respeite aí O meu piseiro Isso é o vaqueiro Reinaldo Lima Botando pra ver seu lugar Mais uma nossa Bota a jangada pra correr Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa E você de boa Isso é o vaqueiro Reinaldo Lima Falando de amor Oh, Tazã Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Meu amigo Eu estou na solidão Ela brincou comigo Machucou meu coração Ela ficou com você E não quero mais Quero que desapareça Por favor, me deixe em paz Bem que eu tentei Mas não consegui Mas da amizade Eu não vou desistir Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Meu amigo Eu estou na solidão Ela brincou comigo Machucou meu coração Ela brincou com você E não quero mais Quero que desapareça Por favor, me deixe em paz Bem que eu tentei Mas não consegui Mas da amizade Eu não vou desistir Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha amor Outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Isso é o raqueiro Reinaldo Lima Falando de amor O raqueiro também tem sentimento Que tem amor O raqueiro é um amigo meu É o raqueiro Você tem amor A palavra O raqueiro é um amigo meu Hoje o raqueiro tá bebendo, roendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaquejada eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Alô meu raqueiro Fred O raqueiro diferente do Belém do meu Piauí Tamo junto Eu nasci e me criei no meio do mar Minha alegria era só mexer com gado Eu não sabia o que era amar E muito menos se apaixonar Foi numa vaquejada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Eu posso dizer que valeu Mas o velho foi cair e quem caiu foi eu Eu posso dizer que valeu Mas o velho foi cair e quem caiu foi eu Hoje o raqueiro tá bebendo, roendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaquejada eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Hoje o raqueiro tá bebendo, roendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaquejada eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Eu nasci e me criei no meio do mato Minha alegria era só mexer com gado Eu não sabia o que era amar E muito menos se apaixonar Foi numa vaquejada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Eu posso dizer que valeu Mas o velho foi cair e quem caiu foi eu Eu posso dizer que valeu Mas o velho foi cair e quem caiu foi eu Hoje o raqueiro tá bebendo, roendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaquejada eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Hoje o raqueiro tá bebendo, roendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaquejada eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Alô DJ João Paulo Estourado de Marcolândia, Piauí Tamo junto Isso é pegada de raqueiro Alô meu raqueirão do meu Piauí Isso é Reinaldo Lima botando pra descer o gado Esse é o nosso hino Reinaldo Lima falando de amor Lembrando aquela foto que você me deu Aquele sentimento que era só meu De repente tudo se perdeu Nem dá pra entender o que aconteceu Lembrando as noites que a gente fez amor Eu sei que marcado ficou No segundo tudo desagou Tudo se transformou em dor Lembrando o primeiro beijo que você me deu Foi verdadeiro eu senti O mundo era só meu ser Você foi um anjo pra mim Lembra da nossa canção Você foi minha inspiração Eu sou de verão E hoje só ficou solidão Mas eu vou dizer que valeu Não vou ter recebimento jamais de você Não posso negar que doeu Mas se terminou assim já era pra sim Se o destino não vir O que posso fazer tenho que aceitar Se tá bom pra você Tenho a certeza que pra mim também vai ficar Oh, sentimento Alô DJ João Paulo Tamo junto Estourado de Marcolândia, Piauí Me lembra da nossa canção Você foi minha inspiração Eu sou de verão Eu sou de verão E hoje só ficou solidão Mas eu vou dizer que valeu Não vou ter recebimento jamais de você Não posso negar que doeu Não posso negar que doeu Mas se terminou assim já era pra sim Já era pra sim Se o destino não vir O que posso fazer tenho que aceitar Se tá bom pra você Tenho a certeza que pra mim também vai ficar Isso é o raqueiro Reinaldo Lima falando de sentimento Esse é o nosso ídolo Diretamente ao seu coração É o raqueiro falando de amor Tchau Tchau